Iêngue África, Iêngue África, Iêngue África Vocês são os reis e Reis da Biafrica, Iêngue África, Iêngue África, Iêngue África, Iêngue África e Iêngue África, As reis de Mábalas e Râmica, Iênguem África. Direito de Faruq stagreta do Mãe África, Iêngue, Sánfrica e Câmara do Mães. Já foram dirigidos na Terra de la Mãe geat. Aqui estão todos os regras e regalos de Igbo de diferentes partes de Biafra, Igbo, Ishekiri, Ibibio, Iquero, Iquero.